Oi, tudo bem? Eu vou ensinar hoje como você fazer pesquisa no YouTube sem ter que entrar na página principal do YouTube, né? Como é que você faz pra ter acesso somente à barra de pesquisa do YouTube, né? Porque quando você às vezes quer pesquisar alguma coisa, né? Procurar alguma coisa, aí você entra no YouTube, né? Surge tanta coisa pra você, que vem recomendado e tal, que você perde até a noção, o que eu vim fazer aqui mesmo, né? Então, às vezes você tá com uma ideia de pesquisar alguma coisa e só gostaria de ter acesso a essa barra aqui de pesquisa do YouTube. Então, eu tenho uma estratégia pra isso, que é o seguinte, você digita youtube.com barra Aí você põe no caso aqui qualquer coisa, eu coloco a letra A e dá Enter. Viu só? Aparece aqui a barrinha de pesquisa do YouTube, aí você pesquisa o que você quiser, artesanato com papelão. Aí eu ia vir, artesanato com papelão. Se você entrasse pelo YouTube, aquela página principal, ia vir aquele monte de chamadas, né? Veja isso, veja aquilo, veja isso, veja aquilo, você ia esquecer o que você de fato tava fazendo, o que você queria fazer quando você entrou no YouTube. Então, é isso aí, né, gente? Então, basta colocar youtube.com barra A. E você vai ter uma barra de pesquisa, né? Uma entrada da página do YouTube muito parecida com o que é a do Google. Quando você vai entrar no Google, e quer procurar alguma coisa, né? Não tem muitas chamadas aqui, então você vem aqui, né? Artesanato com papelão. Então é isso aí, gente. Boa pesquisa, tá? Tchau!